Olá a todos, aqui é a Mônica do canal de música litúrgica Mônica Siqueira. Esse então é o último vídeo da série de vídeos que nós fizemos em preparação para as festas pascais e também o domingo de Ramos. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, recomendo muito que veja. Eu apresento dele um documento maravilhoso que nos ajuda a nos preparar para as festas pascais, todos aqueles que participam da liturgia de alguma forma. Então se você não viu, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então eu recomendo muito que se veja primeiro esse vídeo. Então hoje nós vamos falar da celebração da sexta-feira santa, o único dia do ano que nós católicos não temos missa. E da celebração do domingo de Páscoa, que se inicia com a missa da vigília pascal. Na sexta-feira santa nós temos algumas particularidades. Primeiro, nós não temos um canto de entrada, o sacerdote entra em silêncio. Ele faz a sua oração prostrada, primeiro no chão e depois faz o oremos e logo depois já tem início a liturgia da palavra. A celebração da sexta-feira santa é composta de três partes, a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão. Então logo depois da entrada já se inicia a liturgia da palavra. Nós temos aí o canto de aclamação à evangélica, que eu vou mostrar naquele documento que eu preparei para vocês. E logo após a liturgia da palavra, nós temos então a adoração da santa cruz. A apresentação da cruz para a adoração é feita pelo sacerdote ou pelo diácono e a apresentação pode ser feita de duas formas. Eu vou mostrar no documento também como são essas duas formas. E para a gente cabe mais é apenas combinar com o sacerdote ou o diácono que vai fazer a apresentação, a melodia que eles vão usar para a gente saber, para que nós músicos possamos responder em uníssono, que fica algo belo, bonito, como eu falei no primeiro vídeo. Após então a apresentação da santa cruz, segue-se a adoração propriamente dita e a igreja nos... Nós temos então três textos previstos para esse momento, né? Uma antífona com um salmo proposto, depois nós temos dois hinos. O segundo hino que é proposto é o hino Lamentos do Senhor, que é muito conhecido por todos, né? Eu não vou gravar ele, mas eu vou deixar a cifra no nosso inário da quaresma. Logo depois então da adoração da santa cruz, nós temos a comunhão eucarística. Não há um hino, uma antífona prevista no missal para esse momento, mas como nós vimos no primeiro vídeo, o Pascal e Solemnitatis recomenda muito que se cante o salmo 74, nesse momento. E nós temos também no Graduale Romano, que é um livro de cante cruzitúrgico da igreja também, três opções de antífona, só que são todas de latim e eu ainda não consegui fazer a adaptação dessas antífonas, né? Para esse ano. Logo depois então da comunhão já se encerra a celebração e todos saem também em silêncio. Então para nós músicos atentar que não há um canto de entrada e não há canto final. Esses dois momentos são feitos em silêncio. E eu queria só trazer uma observação aqui importante, eu falei no segundo vídeo sobre as formas de se iniciar a missa do domingo de Ramos, né? Só que a gente só tem que ficar atento para o seguinte, não é da nossa competência, né? Quem vai ver isso é o sacerdote, né? Mas só para esclarecer, as três formas não podem ser escolhidas assim ao bem ou prazer do sacerdote. Tanto no Missal quanto na Pascale e Solemnitatis tem critérios bem específicos, né? De quando fazer uma e quando fazer outra, né? Então eu queria só deixar claro isso. Então como nós já vimos a celebração da paixão do Senhor na sexta-feira são compostos de três partes, né? Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística. Lembrando mais uma vez que não temos canto de entrada nesse dia, né? O sacerdote, o diácono, se aproximam do altar em silêncio. Vamos estar aqui também, né? Todos rezam em silêncio. Lá na Pascale e Solemnitatis deixa bem claro também essa questão de que não há um canto de entrada. Então logo depois do Oremos do Sacerdote nós temos o canto, a liturgia da Palavra, né? E após a segunda leitura temos então o canto antes do Evangelho. Esse canto está aqui, eu coloquei a letra para vocês. Depois então das leituras do Evangelho e da homilia nós temos a oração universal, que é aquela bem cumprida, né? Logo depois então da oração universal a gente inicia a segunda parte da celebração, que é a adoração da cruz. Como eu falei, são duas formas de apresentação da cruz. Para nós aqui, a primeira forma é aquela que diante do altar e desvelando a cruz aos poucos, né? O sacerdote, o diácono, vai descobrindo a cruz aos poucos por três vezes, né? E cantando o ex-lém da cruz e nós respondemos o vim de Adorema. A segunda forma de apresentação, essa invocação é a forma que o sacerdote entra como em procissão, né? Desde o início da igreja até o presbitério e com a cruz já, sem o véu, né? Sem ir descobrindo a cruz. E ele canta uma única vez, né? Aquela aclamação do ex-lém da cruz. E nós respondemos o vim de Adorema. Logo depois nós temos a adoração propriamente dita. E aqui os três cânticos do missal para a adoração a Santa Cruz. Essa primeira opção aqui, nós ainda não temos um cântico no canal. Eu ainda não encontrei também uma opção para essa daqui. Mas a segunda opção é muito conhecida por todos. São os Lamentos do Senhor. E eu vou apenas providenciar ainda a cifra para colocar no nosso inário. Porque para essa daqui eu ainda não coloquei cifra lá no inário nosso da quaresma. Há também um terceiro hino proposto aqui. Que também não temos ainda no canal e nem no inário. Uma moça para esse hino. Mas aos poucos nós vamos colocando, né? Então, logo depois da adoração a Santa Cruz. Inicia a terceira e última parte da celebração da Sexta-feira Santa. Que é a comunhão eucarística. Nós não temos aqui no missal um antífona proposta. Mas como nós vimos lá na Pascale e Solemnitatis, né? Ela propõe que se cante o Salmo 74. No Graduale Romano também. Que é um outro livro de música litúrgica oficial da igreja, né? Tem três opções de antífonas propostas lá. E logo após a comunhão eucarística. Então, nós encerramos a celebração. Lembrando também novamente que não há canto final. Aqui todo mundo se retira em silêncio. Vamos, então, para o Domingo da Páscoa do Senhor, né? E se inicia com a missa do sábado da Vigília Pascal. Tem uma série de recomendações, tanto na Pascale e Solemnitatis, quanto no nosso documento sobre as particularidades dessa missa. A missa da Vigília, então, ela se inicia com a benção do fogo do lado de fora da igreja. Não tem nenhum cântico previsto para isso. Os músicos devem apenas ficar atentos para responder à aclamação do diácono que vai entrar concílio na igreja, né? Diácono ou sacerdote, né? Na falta do diácono. Para que, desde a primeira aclamação, se responda a nenhum nisso, como a gente sempre fala, né? Para ficar algo belo. Vou mostrar no documento os momentos que é feita a aclamação. Logo depois disso, então, após a entrada do sírio na igreja, depois da última aclamação, já se acendem as luzes. E se inicia, então, a proclamação da Páscoa, que é feita pelo diácono ou pelo sacerdote, como nós já vimos, né? Apenas, em caso de necessidade, um cantor poderia cantar. Logo depois, então, da proclamação da Páscoa, já seguimos para a liturgia da palavra. Nós temos uma série de leituras, né? Se eu não me engano, são nove leituras, né? Sete do Antigo Testamento, mais uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Então, o Glória, ele vai ser cantado depois da última leitura do Antigo Testamento ou depois da penúltima leitura, né? Depois do Glória, então, nós temos mais uma leitura, que é a única do Novo Testamento, nessa missa. E depois dessa leitura que entra a aclamação ao Evangelho, então, né? Nós ficamos aí mais de 40 dias sem cantar o Aleluia. E o formato dessa aclamação a gente já viu no último documento, né? Vou mostrar de novo aqui. Perdão, a gente viu no primeiro vídeo, né? E eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Basicamente, o sacerdote faz a primeira aclamação, né? Elevando sua voz três vezes, como nós vimos na instrução na Pascale Soliminitatis. E depois dessa aclamação, aí o salmista vai cantar o Salmo Aleluiático, que é um salmo que tem como resposta o Aleluia. E basicamente é assim a aclamação. Depois não tem um canto de aclamação ao Evangelho, né? O outro canto, a aclamação é feita dessa maneira, né? O sacerdote, então, o Aleluia e depois um salmo aleluiático, né? Depois, então, da liturgia da palavra, nós já seguimos para a liturgia batismal, onde nós temos a ladainha, né? O canto da ladainha, os músicos devem estar atentos, porque a invocação final vai mudar se naquele dia tiver ou não o batismo dentro da missa da Vigília Pascal. Então, sempre se informar com o sacerdote. Hoje vai ter batismo? Não vai ter batismo? Porque a invocação final da ladainha muda, né? Então, para ficar atento com isso. Depois da liturgia batismal, então, temos a liturgia eucarística, né? Temos a antífona de comunhão, como nós vimos na Pascale Solemnitatis, né? O Cristo Nossa Páscoa foi emolado. A Pascale Solemnitatis recomenda que se cante essa música com o salmo 117. E depois, então, a missa já se encerra, né? Eu vou deixar a opção também de um cântico final muito belo, que é Rainha dos Céus Alegraivos, que é a antífona mariana, que é cantada no Ângelos, né? No tempo pascal. Depois também eu vou mostrar a missa do domingo, propriamente dita, né? Ali nós temos apenas a missa igual, é normal, não tem nenhum momento diferente, né? Eu vou mostrar apenas a antífona de entrada, que são duas opções, e a antífona de comunhão do domingo é a mesma antífona do sábado, da vigília pascal, né? E no documento também eu coloquei um brinde pra vocês, que é o rito de aspersão de bênção e a aspersão da água, né? Quando o ato penitencial é substituído pela aspersão de água, né? A missa do domingo da Páscoa, então, se inicia com a missa da vigília pascal. Lembrando que essa missa não é uma missa de vigília, como as missas que nós estamos acostumados, né? Muita gente vai à missa, às vezes, ao sábado, pois ela é a missa da vigília do domingo, né? Não, aqui nós temos, até no número 4 aqui, né? Ele atenta, né? Que a missa da vigília, né? Ou seja, que é celebrada no sábado à noite, é a verdadeira missa do domingo da Páscoa, né? Então, não confundir uma coisa com outra. A primeira parte, então, nós temos a celebração da luz, né? Que é aquela benção do fogo, que é feita do lado de fora da igreja. Aqui não há nenhuma indicação de cântico, mas eu deixei aqui o rito todo para que nós possamos dar uma olhada mesmo e ver o significado do que o sacerdote está fazendo ali. É importante para nós participarmos bem também da celebração sábado na vigília. Após, então, a benção do fogo, nós temos a procissão de entrada na igreja, né? Os fiéis estavam todos fora da igreja guardando a procissão do fogo e agora o diácono ou o sacerdote, né? Se não tiver diácono, vai entrar concílio pascal. Então, aqui também é bom que os músicos estejam atentos, né? Para dar essa resposta aqui quando o diácono canta, né? Eis a luz de Cristo, que todos respondam, né? Demos graças a Deus, né? Quem tiver microfone, esse tipo de coisa na sua paróquia, né? Para que se já, desde a primeira aclamação, que se responda, né? Com força, como eu disse, né? É belo, né? Para que não seja uma coisa, né? Ah, um responde, outro não responde, né? Então, aqui essa aclamação é feita três vezes, né? Como indicado aqui no missal. Uma vez fora da igreja. Depois, mais uma vez na porta da igreja. E a última vez diante do altar. Após a última aclamação, aqui também importante. Não diz respeito diretamente à música litúrgica, mas é algo que todos deveriam saber, né? Após essa última, a terceira aclamação, acendem-se todas as luzes, né? Em algumas paróquias, as luzes são acesas depois, em momentos errados. Então, nós temos aqui no missal, indicando exatamente o momento que deve-se acender as luzes da igreja. Até porque, né? Nós temos a luz de Cristo, que acabou de entrar na igreja. Não faz sentido que a igreja continue escura. Após, então, nós temos a proclamação da Páscoa, que, como nós já vimos na Pascale do Soluminitatis, né? Número 84. Ela é feita pelo diácono ou para o sacerdote, só em caso de necessidade. Ela é feita pelo cantor. A segunda parte, então, nós iniciamos aqui a liturgia da palavra, que são aquelas... uma série, né? De leituras, né? Como nós vimos aqui no número 20, né? Nós temos sete leituras do Antigo Testamento e duas do Novo Testamento, né? Eu não coloquei aqui. Após cada leitura, então, nós temos o oremos do sacerdote. Eu não coloquei aqui todos os oremos, né? Porque não tem nenhuma indicação de música para nós, da música litúrgica. Aqui no número 31, atentar para o seguinte, né? Após a última leitura do Antigo Testamento, como nós vimos lá, são sete leituras do Antigo Testamento. Após a última leitura, aqui se entou o hino glória. E depois disso, nós temos, então, finalmente a epístola, né? A leitura do Novo Testamento. E após essa leitura, aqui é entoado o aleluia. Nós vimos lá na Pascale Solenitades como é feito. E aqui no nosso missal, também tem bem clara indicação, né? O sacerdote, então, é quem entoa o solenemente o aleluia por três vezes. E o povo repete. E após essa aclamação do sacerdote, um salmista, né? É que vai cantar o salmo que tem por resposta o aleluia. Após, então, a liturgia da palavra, nós temos a liturgia batismal. Lembrando aqui que a ladainha é sempre cantada, né? Não tem opção de Vigília Pascal sem ladainha. A única coisa que muda são as orações e a invocação final. Uma invocação final para o caso de haver ou não batismo. Então, nós temos aqui, né? Uma oração para o caso de haver batismo e uma oração para o caso de não haver batismo. E ao final da ladainha, nós temos aqui duas invocações aqui que vão mudar também, né? Então, para quem vai cantar, isso aqui faz diferença. Você tem que saber se vai ter batismo ou não para saber qual dessas duas invocações você vai cantar no final da ladainha. Continuando aqui, então, nós temos a benção da água batismal. Mais uma mudança aqui também de oração para o caso de ter ou não batismo, né? Mas aqui já compete ao sacerdote. E após, então, a renovação das promessas do batismo, seguindo, então, para a aspersão. E aqui no canto de aspersão nós temos, então, a antífona via água, né? Ou vidiáquima. E após isso, nós temos, então, a liturgia eucarística e nós temos uma antífona de comunhão aqui. Que é a antífona do Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Lembrando que a Páscoa de Solemnitatis pede, então, que na vigília pascal essa antífona seja cantada, intercalada com o Salmo 117, né? Então, o Salmo funciona ali como as estrofes e a antífona como se fosse o refrão. A Páscoa de Solemnitatis dá também, né? Como nós vimos a opção de se cantar o Salmo 33 com o antífona Aleluia, Aleluia, Aleluia. Então, é como se o Aleluia fosse o refrão ali, né? E o Salmo 33 compusesse as estrofes. Ainda, então, no domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, na missa do domingo, são poucas coisas para se mostrar, apenas a antífona de entrada e a antífona de comunhão. Nós temos aqui duas opções de antífona de entrada e aqui a antífona de comunhão, que é a mesma da missa da vigília. Eu coloquei aqui no final do comento também o rito para a bênção e a aspersão da água, né? Para que os músculos também se enterem, né? De como é feito. E aqui no final do rito, nós temos aqui a série de oração, né? Para o sacerdote fazer. E ao final aqui, nós temos as antífonas para serem cantadas durante a aspersão, né? Nós temos três opções. Então, opções de antífona aqui. Três opções para fora do tempo pascal. E no tempo pascal, nós temos essas outras três opções aqui também. Encerrando aqui, então, essa série de vídeos sobre as festas pascais. Eu sei que é muita coisa, né? Esses três vídeos, eu mostrei o documento da Pascada Solemnitares, comentei todas as celebrações olhando com vocês no Missal. Eu sei que é muita informação, mas aproveitar, né? Nesse ano de 2020, que tivemos que ficar mais em casa, né? Para nos formar mesmo, né? Adquirir mais conhecimento sobre esse momento tão belo da igreja, né? Que é o tempo pascal, né? O centro do ano litúrgico da igreja, aí, da vida do cristão. Então, é procurar dar o nosso máximo mesmo, né? Para fazer o melhor para o Senhor, né? E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Salve, este dia festivo No qual Jesus o Cristo ressuscitou No qual Jesus o Cristo ressuscitou? No qual Jesus tem